Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, quem falar com vocês é o Alexandre do canal Artprint Game, trazendo um jogo para vocês de gameplay de terror aqui no meu canal, o Antlers of Fear, é pessoal, só pelo que eu li da sinopse desse jogo, é, ele vai investigar o desaparecimento do jogo, do seu irmão, beleza, já que ninguém conseguiu desvendar esse desaparecimento, ele vai investigar pessoal, pega aquela pipoquinha, pega aquele suquinho, coloca aquele reset e me acompanha nesse jogo, beleza, afirmou, então vou colocar aqui, voltar pessoal, não joguei o jogo ainda para fazer o teste, estou colocando a primeira vez aqui, coloquei configuração aqui, tudo no alto, beleza, então vamos colocar aqui, jogar e me acompanha, Hum, bora ver o que vai acontecer, né pessoal, ai ai, vamos lá, pessoal, anda o jogo, E tá tudo em PT-BR, né, muito bom, E aí, eu acho que você está fazendo isso, né, eu espero que você tenha feito isso, né, eu acho que você está fazendo isso, né, eu sei, Eu gostaria que eu tivesse deixado, mas é o mais forte lead que eu tive. É Ethan, você está lá? Estou aqui, você está seguro de que não está seguido? Sim, o que está próximo? Eu te deixei algo útil. Há um quarto ao lado da camisa. Veja as caixas. Eu tenho que achar uma comida, tá? Que deixou algo para mim na comida. Em um armário. Então vamos aqui achar esse acomodo. Está um pouquinho escuro, cara. Deixa eu tentar aqui mexer na configuração aqui. Eu acho que deu uma melhorada. Ah, beleza. Vamos achar esse acomodo aí, né pessoal? Pressione F para a lanterna. Ah, deu uma melhorada a lanterna. Beleza. Lanterna aqui, acho que não precisa de pilha. De bateria. De bateria. Eu acho que acomodo a descer isso daqui, né? Vamos ver aqui. Como é que abre isso aqui? Como é que abre isso aqui? Estou conseguindo abrir aqui. Ah, tem que apertar o botão direito aqui do mouse. O direito do mouse. Para abrir a cômoda, ó. E depois apertar o... Qual? Ah, tá. Estou entendendo. Opa! Você pegou um pé de cabra. Beleza. Por que você pegou um cartão? Tente não chamar a atenção, cara. Enquanto entrada para o porão. De acordo... Tá. Não podia deixar o app apertar aqui para abrir, cara. Então vamos achar aqui o porão, né? Tá. Ainda não posso sair. Beleza. A sensibilidade do mouse aqui está meio complicado, mano. A sensibilidade do mouse aqui está meio complicado, mano. O portão. Essa porta aqui. Esse portãozinho aqui. Ou senão... O... A escrivininha lá, o... Com a letra E, cara. Facilita muito. Ih, tem um porãozinho aqui, mano. Descer aqui para ver. Tá. Só porque eu fiquei curioso aqui em cima, né? Bora ver se eu... Muito bem fechado, tá? Descer aqui então, mano. Eu estou na porta. Ok. Veja a porta azul. A porta azul. Ah, o porão parece um labirinto. Parece que as pessoas ainda usam... Rato. Peguei aqui. Fechado. Ah, faz um barulhinho chato, mano. Quando abre. Beleza. Esquerda ou direita? Vamos partir para cá, mano. Caraca, que susto, cara. Caraca, um labirinto, velho. Ele falou um portão azul, né? Dá para correr. É... Área restrita? Portão azul, ó. Portão azul, ó. Portão azul. Oficialmente, a clínica está em casa. Mas a construção ainda está sendo mantida. Cuidado com os alarmes. Cuidado com os alarmes. Tá, beleza. Eu me parou para a clínica. Eu não sei o que eu esperava encontrar. Nathan, seguro e somente. Uma resposta só que deixou lá. Há quase dois anos. Eu estava tão errado. Encontrei a porta azul. Encontrei a porta azul. Depois de outros... Meus ouvidos estão... Subindo. Não consegui ler essa porcaria. Caraca, amarelo. Deixa eu ver aqui. A porta aqui é azul. Por enquanto, está tranquilo. Muito bem fechado. Ainda não posso sair. E é para cá. Você usou o que? O molho. O que é? Então tem que ter cuidado com os alarmes, é isso? Por enquanto, está tranquilo. Por enquanto, não tomei nenhum susto. Eu acho que o jogo é bem tranquilo, né? Não vou tomar susto nenhum. Você usou molho de chaves. Molho, molho. Tem que dar uma interagida aqui, mano. O que é isso aqui? Nada interessante. Nada, 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 nada. Nada, nada. Opa. O que é isso aqui? Hobbit e Silvia estão reclamando de cadeira nova. Cuidado. Esse aqui é uma paciente reclamando dessa cadeira aqui. Reclamando da cadeira, tal. Começou a musiquinha. Eu estou. Onde eu vou encontrar os arquivos? Os arquivos pacientes estão no pão de mar. Accesso ao pão de mar. Accesso ao pão de mar. É segredido para a carta. Não há eletrícita. Não posso só usar a barra de pão? Onde eu vou colocar o alarme? Você tem que encarar a capacidade de cair. Então, onde eu vou encontrar esse ofício? Não há eletrícita. Não há eletrícita. É o A53. Eu deixei a chave. Deixe-me saber quando você está lá. Eu preciso ligar a energia, cara. O cartão funciona. Devo procurar um cartão. E... Na área CA53. Tá. Preciso ligar a energia primeiro, mano. Porque se eu... Arrombar uma porta aqui. Com o pé de cabra. Vai... Disparar o alarme, né? Caraca. Mas como vai disparar o alarme? Sem eletricidade. Bom. Vamos procurar aqui. O que eu devo fazer. Cara, eu não estou a fim de abrir essas portas aqui, não, cara. Com o pé de cabra. Sei lá, mano. Será que eu devo? Deixa eu ver. Estou trancado. Vou pôr um labirinto grande aqui, cara. Ah, A53 é aqui. Mano, será que eu tenho que fazer, cara? Será que vai disparar o alarme? Meu Deus. Ah, eu tenho que ir no A53. Beleza. Ah, eu tenho que ligar a eletricidade aqui, cara. Estou aqui. Então... Você disse de poder de volta? Falhou ali. Tá. Televisãozinha. Aqui é eletricidade, mano. Acho que eu tenho que ligar aqui, ó. Não encontra nesse local. Mais fácil. Opa. Um. Dois. Agora foi fácil. Onde estão os arquivos? Estação de rádio. Não fui só, né, mano? Você me ouve? Não! A energia parece que está funcionando, mas o rádio, comunicação, não, os arquivos... Caraca! Tá, cara, eu tenho que... Deixa eu ver aqui. A energia parece que está funcionando, mas o rádio, comunicação, não... Os arquivos dos pacientes estão em algum lugar no segundo andar. É lá que eu devo começar. No segundo andar. Então aqui eu tenho um pé de cabra, chave e um cartão. Tá, beleza. No segundo andar. Segundo andar. Será que eu tenho que conseguir usar o cartão aqui, mano? Você usou o cartão. Beleza. Ah, no segundo andar lá em cima, hein? Caraca, a sensibilidade está muito ruim, cara. Isso é o mouse. 52 trancado lá em cima. Então, galera, para que você chegou agora, estamos investigando o desaparecimento do irmão. Tá? Que ninguém conseguiu desvendar e ele foi lá... Tentar desvendar... O desaparecimento do o irmão. O desaparecimento do o irmão. Brancado. Cara, tem que mexer aqui no... Entrar aqui na configuração. Controle. Sensibilidade. Dá uma diminuída aqui. Deve ser isso aqui. Vou aplicar aqui. Não sei se melhorei aqui, mas... A porta para isso aqui tem que ter... Leio todo o cartão. Você usou o cartão. Beleza. Cara, é grande, hein? E aí? Vou para aqui. Vamos para cá. Aqui é a ficha de um paciente, né? Paciente... Pessoas de 27 anos. Tratada no... Na zona. Tá. Aqui é o... A ficha de paciente. Beleza. Nada útil. É que eu tenho que interagir com as paradas aqui, cara. Porque... Temos que sair cedo. Tá. Temos que sair cedo. A gente tem cachorro ali. No escritório. Aqui tem que tentar... Barulho de eletricidade forte. Saída. Por enquanto tudo tranquilo. Nada. Não. Outra porta azul. Será que só... Não. Ainda bem que os cartão funcionam e... Não todos não. Nada útil. Acho que não tem nada que é útil aqui, cara. Cara, é igualzinho a minha impressora, cara. Caraca. Mano, igualzinho não é recall. A minha impressora, que eu tenho aqui, mano. Mesma coisa. Ah, não. Tá, não. E isso aqui Eu tenho uma poção de chave aqui Encontre o O bendito arquivo Encontre o bendito arquivo Ainda bem que Sorry não é um nome tão popular Sorry Eu tenho que encontrar Um arquivo aqui pessoal O nome escrito Sorry Nada Caraca eu vou ter que abrir Gaveta por graveta Cara eu não sei Aqui deve ser um Departamento de polícia Alguma coisa assim Para tentar achar Essas provas aqui Esses arquivos Vou ter que achar Ah cara eu não vou abrir Essas gavetas todinha aqui não Deixa eu ir aqui primeiro aqui As vezes está fácil por aqui Mano eu não acredito Vou ter que abrir Essas gavetas todinha aqui Para eu achar o arquivo Ah não acredito Mano Tem nome aqui não O nome aqui são O mesmo Distribuidora São o mesmo aqui mano Vazio Tem várias fitas Pô acho que vou deixar aberto Tô abrindo e fechando Porque tá falando Porque tá falando Que não tem nada interessante Ah não acredito cara Que vai ser no último Será que é por aqui mesmo Encontro vendido o arquivo É um nome tão popular Mas tá difícil Agora me perdi aqui Qual que eu abri Tá tô na gaveta V né Ah mano Não acredito velho Uma cartinha aqui Que eu não vi Olha Olha Ah deixei a fita Do 3667 Na sua Alguém os levou Para o escritório Tá Na sua sala Como ele pediu Eu não tinha a chave Da gaveta Da mesa Então coloquei Em sua estante Do livro Você vai ver Fácil Espero que tudo possa ser resolvido Em breve M Ah Achei Tá Tá 26 de 8 de 1969 Sore Natan André 3667N Descrição do exame inicial Homem com 27 anos Escrito para Doença Relata Ter problema Em permanecer Dormindo Caraca Tô ruim pra caraca Hoje Pois tem aqui Pesadelo Recorrente Fá com dificuldade Tem atenção Possíveis Apneia De sono Relaxa Para sua De antiquistamínico Para dormir Doença Relacionada Histórico De família Depressão Tá Escrizofênia E paranoide Beleza Pessoal Deixa eu ver Aqui Será que é isso? Será que é só isso Cara Deixa eu dar uma lida aqui Sore Natan 3667N Tem sucesso Alguém os levou Para o escritório Daquele Tal De Hipnos Alguém levou O documento No escritório Dessa pessoa Aí cara Então Acho que vou vazar daqui Acho que não tem nada aqui Cara Vai ser Meio complicado Né mano Deixa eu dar uma lida Aqui na porta Que você tem Tem que achar Outro escritório Aqui Cara Vou abrir Todas as portas Aqui Deixa eu ver Se funciona Funciona Muito acesso De cartão Tem alguma Prateleira Faltando Não estou vendo Será que os documentos Estão do outro lugar O que eu faço Aqui cara Não vou abrir Isso aqui Tudo não Velho Isso aqui Tá Resultado São Fenomenais Não são Enorme Descoberto Tratando 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 De sono Deixa eu ver Deixa eu ver se abre Pior que o bagulho Abre mano Não vou abrir Isso aqui tudo não O fogo está faltando Será que está em outro lugar Vamos ver se tem algum papelzinho Colado aqui Eu preciso abrir Isso aqui tudo Ó Vou abrir isso aqui tudo Não mano Vou tentar aqui em outro lugar Velho Deixa eu ver aqui Tá Eu vim daqui Abre essa porta aqui Vamos lá Acho que é o terceiro andar aqui Cara Deixa eu dar uma olhada aqui Bora ver aqui Tá Beleza Vamos tentar aqui Até agora De boa Barulho Para aqui Olha lá O escritório aqui Do Hipnos É isso mesmo Hipnos Estou no escritório dele aqui Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa aqui Deve estar aqui Cara Esse documento Impossível Tá Não vou ler isso aqui Tudo não Mano Deixa eu ver se está aqui Na gaveta Gaveta que não abre Caramba Você pegou a caixa de documento Consegui o que queria Algum documento Consegui o que queria Algum documento É uma fita VHS Posso assistir A essa fita Naquele TV No primeiro andar Eu não lembro Onde está Ela no primeiro andar Eu lembro Que tinha uma TV Lá Cara Vamos descer aqui Calma aí Primeiro andar É aqui Né Cara Vou lá Embaixo Não Aqui é a saída Aqui mesmo Descer aqui Eu lembro Que tinha uma fita Aqui A TV Cara E olha Ele está aqui Caraca Mano Cadê Que ela É no outro No outro No quarto Pequeno No outro Cara Não A demo é alí Bora ver o que tem nessa fita aí, né? Eu só acho alguma pista nessa fita Ah, que barulho chato Entendi Tá, não lembro o que aconteceu Foi um acidente, tenho que encontrar uma ajuda Preciso saber o que está acontecendo Então no inventário ele não tenho mais nada, mano Esse aqui é o que, é um carro Cadillac Tá, não me lembro que já tenho dirigido por aqui Merda Eu não lembro nem ter entrado nesse carro hoje Não vejo ninguém, mas talvez consiga achar algo para me ajudar O cara não lembra de nada, mano Por enquanto tranquilo Não tomei nenhum susto Mano, eu estou na área deserta aqui sem ninguém Será que eu tenho que voltar? Será que tem alguma coisa aqui para me acessar? Não, né? O que eu tenho que fazer aqui, mano? Não, eu tenho que Coloquei a fita, cara E apareci por aqui Deixa eu ver aqui Tá, este lugar parece estranhamente familiar Claro que a porta está trancada Eu não deveria procurar algo por perto Para me ajudar a abri-lo Mano, estou meio ruim hoje para ler, mano Tá, calma aí Eu tenho que procurar O que é que ele Já começou a ficar estranho, hein? Desceu o manequim, cara Desceu o manequim Opa Excuse me É o manequim, é o manequim Excuse me Sabia que era o manequim Como assim, cara? Vou tomar o manequim ali, ó Vou ter que procurar Algumas Assustou Pé de cabra aqui, mano Pé de cabra O telefone está tocando ali Orelhão ali, ó Bora atender Não me sinto muito bem Olhando para esse telefone Caraca Estranho mesmo Ficou ruim aqui tudo Tá, eu peguei aqui Um pé de cabra, né? Vamos tentar Abrir aquela primeira porta lá Que eu não estava conseguindo abrir Essa aqui Vamos tentar essa daqui primeiro Essa aqui, ó Alguém bateu a porta Aqui, mano Ó Mano, você escutou o que eu escutei Cadê minha lanterna? Não tem lanterna, não? Apertou no F Ah, estou sem lanterna, mano Gerador As luzes do elevador estão acesas Mas ele não está funcionando Estranho Mas provavelmente o elevador está funcionando com a energia Emergencial Emergência É Preciso de religar a força Toda Preciso achar o gerador Ou algo assim Tá, vamos lá Aqui eu não tenho lanterna, não, mano Ah, eu tenho que achar o combustível, cara O combustível Então o combustível Tá perto do carro Tá perto do carro, né No outro carro Do outro carro Outro carro lá Vamos achar o combustível Colocar no gerador E o maniquí E o maniquí saiu dali Né O outro maniquí saiu fora dali Cadê o combustível aqui? Que susto, mano Do nada Caraca, mano Que merda Mônica não estava ali Quando virei Mônica apareceu, mano Por enquanto Não estou com aquele susto Susto, não Mas Liguei Liguei Para subir no elevador Num caixote Aqui Ai Que susto, mano Do nada O maniquí aparece, mano Your name, sir Nathan 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 Ah, o bagulho não abre não, mano Caraca Que lugar estranho, cara O elevador me trouxe aqui Não tenho ideia Do que me espera Mas Me sinto mais seguro aqui Aqui é do que lá fora Aqui é o máximo Onde o elevador vai Então É melhor eu ver Se eu encontro Alguma ajuda Por que tu se sente seguro aqui, cara Vou dar uma olhada Nessa escrivaninha aqui Esse encontro Não consigo pegar Da velha, hein Não tem lanterna, não Não tem lanterna É Não tem lanterna Não tem lanterna Não tem lanterna São Só alguma coisa de pintura. Pô, mas não consigo ligar a lanterna, mano. Pô, que isso? Fechou na minha cara a porta, mano. Ah, não, mano. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Trancou, mano. A porta estava aberta. A porta estava aberta. Alguém trancou na minha cara, mano. Não tenho nenhum inventário, mano. Por mais eu nem... A escada tem uma subida aqui alta, velho. Tá vendo? Eu ia descer sem interagir aqui, mano. Vai estranho, cara. Nada, nada, nada. Pô, tá muito escuro, mano. Pô, abri aqui, tá vendo? Não, não posso dar esse mole, cara. Isso. Uma bebida? Pra não chamar a atenção, mano. Caraca, mano. Essa habilidade... Assim eu me perco, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Tancado. Então, beleza. Agora vamos... Vamos descer. Vamos descer agora lá naquela escada lá. Pra ver aqui. Criança com traje. Tem uns patinhos ali. Será que tem que ver alguma coisa? É, o único quadro que tem aqui na parede, por enquanto, é esse aqui, né? Se eu não passei por algum. Essa porta aqui que fechou, cara. Descer aqui, então. Não, aqui não. Não consigo pegar nada aqui dentro. Do nada o troço vira, velho. Mano, não tô conseguindo enxergar aqui. Eu entrei em algum lugar aqui, ó. Não tô conseguindo enxergar aqui. Outro quadro. Falando que é uma batalha naval. Pelo menos, tá... Pelo menos, tá... Susto... Começo a ficar... Começo a ficar a... Começo a ficar a laterna ali. Começo a ficar ruim, hein, mano. É, açúcar. É, açúcar. Cara, sempre uma vela acesa aqui. Tá de sacanagem. Caraca, esse freeze aqui, cara. Não gosta de... Nem eu, mano. Nem eu. Mano, tem uma pintura aqui de uma sombra aqui, velho. É, uma pintura. Uma sombra, mano. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma vela, velho. Tá, eu peguei a lanterna vazada aqui, cara. Agora, eu fiquei curioso aqui, ó. Aqui não tem nada, mano. Será que eu deixei algo de passar aqui, mano? Não deixei passar nada aqui, não. Não. Não deixei. Não deixei. Então... Tem que voltar aqui, mano Aqui não tem nada Mano Que doideira Caraca, eu tava olhando pra cá Se eu olhasse pra cá ia tomar um susto Ó o rádio aí, funcionou Querendo funcionar Caraca, mano Um abcima viu sozinho Essa porta aqui Que fechou Caraca, mano Mano, que desgraçado Eu nem li Será que tem algum significado Essas letras, cara Caraca, eu acho que eu tinha que anotar Essa letra no papel, velho Caraca, mano Caraca, mano Caraca Caraca Aquele mano que lá tá com o olho vermelho Sumiu Uhul Não é que tô suando um pouquinho aqui, mano Caraca, esse não está funcionando Será que é outro Elevador Fechado, mano Caraca, mano O que é isso, cara Uma sombra com bonequinho Caraca Caraca Tem que voltar, cara Tá trancado Não Aqui não dá bem não Aqui que alguém não tem nada Não tem nada Tem que voltar Aqui eu já vim Tô cismado com esse quadro aqui, cara Caraca Caraca Ué, maniquinha Como é que tu apareceu aqui do nada Caraca Minha saída Sai fora Sai fora Abriu sozinho o elevador Caraca 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 O que eu posso fazer para você? Eu tive uma reunião 3 o'clock Com Dr. Hypnocent É o Dutu, cara É o Dutu, cara O que eu acho, mano? Como na última vez o elevador parou Onde ele quis Tem que ter alguém aqui Tem que ter alguém aqui Eu tô com a lanterna ainda Cheio de quadro aqui De pintura Trancado Agora tudo trancado Agora é Tudo trancado Mano Umas pinturinhas aqui Bonitinho Gavione O que é isso aqui Bela pintura Tá Desculpe ainda Não consertei o seu computador Mas a teca A teca entre os números ainda funciona Caraca Caraca Olha o computador Caraca As pinturinhas bacana aqui Que não abre Que não abre Esse modelo parece familiar Parece da minha bisavó Tá tudo trocado Tá tudo trocado O que é que eu tenho que fazer aqui O que é que eu tenho que fazer aqui Cara Tá tudo trancado Tá tudo trancado Que não é que eu tenho que fazer aqui Está vendo Não li a parada direito Desculpe, ainda não consertei seu computador, mas a tecla entra e os números ainda funcionam. Será que apertar o ENTER aqui vai funcionar? Ligue o sistema. Bem-vindo ao sistema. Como posso ajudar? Calma aí cara, meu nome é Marques, sou sistema de conhecimento auto mono. Minha função... Bom, dá para lhe ajuda. Não foi possível obter informação, acho que código é erro, 404. O que eu posso fazer por você? Tá, tem alguém aqui? Encontrei várias opções de ajuda possível. Deixa-me analisar. Deseja continuar. Encontrei a melhor solução, encontre o Jericó. Não descobri muita coisa. Tudo que sei é que eu preciso encontrar o Jericó. Mas não sei o que é isso. Só me resta continuar. Eu acho que não funciona mais. Eu acho que agora não funciona mais, cara. Será que o elevador vai funcionar? Será que o elevador vai funcionar? Deixa-me ver se vai abrir aqui. Acho que vai funcionar aqui o elevador. É, é... Só me resta encontrar o Jericó, cara. Que Jericó é esse? O médico vai atender um pouco mais cedo. Fantástico, muito obrigado. É fantástico, muito obrigado, gente. o elevador me levou para um andar inferior parece quase idêntico meu palpite é que isso é parte de um complexo maior interagir ou fraquinha esse lanterna a cada tem que chegar mais perto para bom por enquanto não tá queriola que susto parece que o vião vai se mexer mano não bota vela no sofá não vai queimar tudo é um lugar para relaxar caraca de novo aquilo ali cara o piano ali tocou ali velho pô a lanterna parece que tá ficando fraco o lugar tudo barulhento caro ah tá me assustei tem uma cadeira aqui cara tá bloqueando algo aqui ó eu não consegue tirar a cadeira mano nada nada essa gaveta eu não estou falando barulho da ir cara barulhinho ó ó Boa, cara. Tem cara que tem que ir a essa cadeira aqui. Ah. Aqui o elevador me levou para andar e virou. Parece que entende que o meu palpite é quem está. Peguei uma fita. Agora tem que lembrar aqui onde que eu... Está escuro, hein? Achei. Vou colocar a fita. Vou colocar a fita. Vou colocar a fita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O irmão dele desapareceu. Será que o irmão dele morreu com o desaparecimento? Acho que deve ser, cara. Ele tá ajudando ele a investigar. Mano, tá muito escuro aqui, cara. Mas depois eu voei, mano. Tem nada demais aqui. Vela. Ó, agora ficou escuro ao mesmo. Mano. A porta que sobrou é essa daqui. Agora tá tudo trancado, cara. Caramba. Caraca, a geladeira ficou limpinha. Ó o telefone. Cara, a geladeira tava toda... Toda podre de carne aqui. Agora tá limpinha. Limpar a geladeira. Passou a faxineira aqui. Achei. Vamos atender? Bora atender. Ah, foi não? Então... Ué. Parou. Aqui a porta fechou. Ah, mano. Não entendi agora. Eu tô ficando maluco? Aqui não tinha telefone agora, cara. O telefone sumiu. Vai ficar apagando a lanterna de bobeira aqui. Não foi o que paguei. A lanterna apagou aqui do nada, mano. E não abre. Tem uma mão ali. Pintura de uma mão ali. Não queria de sombra, né? Não, velho. O som é essa, cara. Tá bom. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Essa aqui abriu. E essa lanterna aqui, ó. Essa abajurzinha aqui com o negócio. Paraca. Ué. Mano. Uhu. Vai assustar o outro, mano. Talvez se alguém quer me mostrar alguma coisa, cara. Vai sair no mesmo lugar, mano. Ficando meio confuso, hein. Não consigo explicar isso tudo de forma lógica. Me sinto horrível. Preciso sair daqui. Caraca. Do nada. E agora? O que eu faço? Subi. E agora? O que eu faço? Subi. E agora? Vazar daqui, cara. Vazar daqui, cara. Droga, droga. Sai fora. Elevador, elevador. Broca, mano. Boa noite, senhor. Boa noite. Como você está? Eu estou bem. Só um pouco estressado. Beleza. Eu conheço que esse lugar... Eu conheço que esse lugar... Estive aqui. Ou ao menos em um lugar igualzinho. Sinto uma certa segurança. Aqui gostaria de ficar mais tempo. Tchau.